E aí Gilson Fernandes, que é o diretor de arbitragem da Federação de Esportivo do Estado do Rio de Janeiro. E aí Gilson, tudo tranquilo? Mais um evento no final de ano, né cara? Fechando com chave de ouro, Copa Rio Brasil de Seleções, vieram as seleções de vários estados. O evento foi um sucesso, graças a Deus, tivemos participação de outros estados. E gostei muito, eles participaram muito bem, tivemos bastante medalhas de outros estados. A gente ficou preocupado assim, poxa, será que eles vão vir com um número forte de competidores? Teve seleções grandes aí, grandes campeões. Surpreenderam bastante. Cara, e teve praticamente as federações de fora, todo mundo medalhou, né? Só trouxeram os melhores e os melhores. É, eles vieram, olha, eu falo que azul e roxa, eu achei que não tivesse grandes surpresas não. Mas a gente teve muita surpresa. Na faixa azul então, Brasília veio estragando a festa. Quem esperava fazer ponto no Rio, Brasília estragou a festa. Cara, e o presidente também de Manaus ganhando o Leandro Ataíde, né? Olha, muito legal, porque a gente teve o Luiz Neto, veio aí, botou a cara no evento, representou o estado e foi campeão, lutou muito bem, então parabéns. Estou daqui com duas medalhas. Gilson, vamos falar da arbitragem. Qual é o próximo projeto? Esse ano ainda tem treinamento de arbitragem? Tem, não para, né? A gente para só na véspera do Natal, né? Respeitar o Papai Noel. A gente tem um curso agora, semana que vem, dia 12 e 13 de dezembro, em Minas Gerais Formiga, tá? Para a gente fazer um curso oficial pela Federação Mineira de Jiu-Jitsu. E para o ano que vem? Só para a gente finalizar. Estamos agendados já, Ceará, Brasília, Minas já está fechado, Rio de Janeiro mais dois, Espírito Santo, Amazonas. Mas se eu estiver esquecendo alguém aqui, desculpa, tem um curso aberto já para o ano que vem, fechado. Gilson, quer agradecer alguém, algum patrocinador? Agradecer o apoio da X-Combat mais uma vez, pela oportunidade aí, essa cobertura excelente. Aos patrocinadores do ano de 2008, que acreditaram no trabalho da Federação. Aos novos patrocinadores, eu fico muito honrado em ter apoio ao meu lado, não com o meu patrocinador só, mas com o patrocinador agora do ano de 2009. E a Onda Flor, que tem me dado uma grande força também. É isso aí, Gilson. Obrigado, cara. Feliz Natal para você e para a sua esposa. Obrigado, Jesus, igualmente. Ano que vem nós estamos aí, vamos estar acompanhando o seu trabalho. Com certeza. É isso aí, galera. Conversei aqui com Gilson Fernandes, a fera da arbitragem do Brasil. Paulo Jesus encerrando a transmissão. Olha a Dormã aqui, vem cá, Dormã. A Dormã chegou aqui. O patrocinador está feliz aqui, a Dormã, da pódio. Show de boa. Primeiro evento que a pódio chega aqui, né, Dormã? Primeiro, primeiro, primeiro. Vai fazer o curso de arbitragem esse ano? Vou ficar reprovado de novo. Esse aqui, meu Deus do céu. Esse é o Dormã, Gilson. Paulo Jesus encerrando a cobertura aqui do Copa Rio Brasil de seleção diretamente de Cabo Frio.